Música I like it Música 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 माँ जाले हब बजोगानी एके जोसरे साधीय गेबाद नाही रोही एकु सोसरे Eu me lembro que você não tem que ela desculpa Eu me lembro que você não tem que eu esquecer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Dei me te amo, eu te amo I like it I like it I like it